Boa tarde a todos, obrigado pela presença. É com alegria que a gente anuncia oficialmente a contratação do Luiz Felipe, que era do Paraná Clube, como sendo uma opção da própria diretoria e da comissão técnica, por indicação da comissão técnica, após o atleta ser por algum tempo bastante monitorado. Trata-se de uma sessão definitiva por um contrato de quatro anos. Ao Luiz Felipe eu desejo boas-vindas, que sejam felizes aqui em Santos e no Santos Futebol Clube e que façam um trabalho no mesmo nível que vim apresentando no Atlético Paraná Clube. Muito obrigado. Vamos à entrega da camisa. Pode vesti-la, Luiz, por favor. Eu não gosto de apresentar o zagueiro, que eu fico muito baixo. Ok? Ok? Obrigado. 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 Agora, Luiz, seja bem-vindo oficialmente. Peço que você fale rápidas palavras agora como atleta do Santos Futebol Clube. Seja bem-vindo e obrigado. Muito obrigado. Estou muito feliz em estar vestindo essa camisa. Para mim é um grande sonho que está sendo realizado. E pode ter certeza que eu vou dar meu máximo aqui por essa camisa e por esse clube tão grandioso. Vamos abrir para as perguntas. Quem começa, por favor. Pode ser? Bom dia, Luiz. Bom dia. A gente conversou até com o Dorival. Ele te elogiou bastante. Diz que você foi um pedido dele. Queria saber como é que você está. E se você estaria pronto, por exemplo, para assumir já a titularidade numa próxima partida, sendo que o Santos tem esse problema com a defesa. Não tem muitos jogadores à disposição. Você estaria pronto para atuar, por exemplo, nessa quinta-feira? Como é que você está? Então, fisicamente eu estou, sim, pronto. Vinha treinando. Mas vou treinar, buscar meu espaço e deixo para o professor Dorival decidir se devo jogar na quinta-feira ou não. Luiz, bom dia. Bom dia. Eu queria primeiro que você se apresentasse à torcida do Santos. Falasse das suas principais características, o lado que você prefere jogar. Falasse um pouco da sua história como jogador de futebol. Então, torcedor santista que não me conhece, eu sou o Luiz Felipe, tenho 22 anos, venho do Paraná Clube. Minhas características são jogador técnico, bom na bola aérea, com um bom passe. Preferência de lado pela direita, até por ser destro, né? Mas, tanto na direita quanto na esquerda, não tem problema nenhum. Você tem algum ídolo na posição, alguém que você se espelha? Ah, sim, tem muitos jogadores na posição que me inspiram, que procuro observar e estar sempre tirando coisas boas. Está um, Davi Luiz, Thiago Silva, são jogadores que eu sempre procuro observar e tirar proveito disso tudo. Luiz, boa tarde, bom dia. O Claudinei Oliveira te elogiou muito numa entrevista, disse que você é um zagueiro completo, que é veloz, mas também é forte. Queria saber se você conversou com ele, que dirigiu o Santos recentemente, antes de vir para cá, se ele te deu algum conselho. Conversei, conversei com ele antes de vir, ele falou para mim que era para mim continuar fazendo o que eu vinha fazendo no Paraná, que eu estava fazendo um belo trabalho e falei para ele, agradeci, né? Porque também me ajudou bastante na chegada dele e falei para ele que, sem dúvida nenhuma, ele pode ficar tranquilo que eu vou fazer tudo o que eu vinha fazendo lá, aqui com a camisa do Santos. Antes da sua chegada, falaram muito em nome de outros zagueiros, mas no geral eles eram mais experientes, mais vividos. O Gun, Thiago Heleno, o Wilson, vários nomes. Você é um jogador mais jovem. Isso tudo te faz crer que a sua posição de responsabilidade chegar aqui e poder até jogar, já que a dupla de zaga hoje é uma dupla que veio da base? Sim, e eu assumo essa responsabilidade, acho que todo jogador tem que saber que tem uma responsabilidade muito grande, no meu setor ainda um pouco mais, mas eu lido com isso bem tranquilo. Oi, boa tarde, Luiz, bem-vindo. A gente sabe que a defesa do Santos está com alguns probleminhas. Você se sente pressionado por causa disso, de repente para dar um pouco mais, dar o seu melhor? Eu queria que você falasse também das diferenças de você vir de um clube que é do sul para o Santos, um clube paulista. Então, não me sinto pressionado até porque a dupla de zaga são dois garotos de muita qualidade e eu vou ter que batalhar bastante para conquistar um espaço. Eles estão jogando bem, estão bem a dupla e a diferença que eu sinto, acho que não tem muito, né? Acho que a gente vem trabalhando forte da mesma forma lá e aqui também vai ser assim. Você falou que a responsabilidade que você passa a ter não te assusta de maneira nenhuma, né? Mas a gente sabe que assim, você chega como solução, porque o Dorival passou os últimos dois, três meses pedindo um zagueiro por causa dessa dificuldade e, além disso, nesse período de gestão da diretoria, você foi o único jogador totalmente comprado. Então, você também é visto como um jogador promissor. Por mais que você diga estar preparado para isso, você já parou para analisar a pressão que você vai ter de lidar por causa dessas situações todas? Sim, antes de vir, todo jogador sabe que jogar aqui no Santos é uma pressão muito grande, né? É da torcida que sempre cobra, né? É o time e, como eu falei, todo jogador sabe que tem sua responsabilidade e, claro, que a responsabilidade que eu tinha no Paraná, com certeza, é menor que eu vou ter aqui no Santos, né? Mas, como eu falei, eu vou trabalhar sempre, vou me dedicar ao máximo todos os dias para eu corresponder nele de campo. A gente viu que no treino hoje você já até subiu de cabeça, fez um gol. Dendo uma pesquisada aqui no Paraná, você chegou a fazer alguns gols em jogo. Você tem essa fama de zagueiro artilheiro? Dá para tentar trazer para cá ou é um pouco mais difícil? Não tem essa fama, não. Acredito que eu fiz uns gols lá no Paraná, mas deixa essa fama para o pessoal da frente. Aqui no fundo, estava acompanhando aqui a tua trajetória, você chega agora num grande clube, cenário nacional. Qual que é a tua projeção, assim, da tua carreira? Você tem 22 anos, está num clube grande agora. Você pensa em quê? Seleção Olímpica, seleção brasileira? O que você pensa para a tua carreira daqui para frente? Primeiro, fazer história no Santos, né? Acho que é um sonho que eu estou realizando, chegando num clube grande, vestindo essa camisa aqui, que é um clube mundialmente conhecido. Então, eu estou muito feliz. E, como eu falei, primeiro eu procuro fazer história no Santos e depois indo buscar. Com certeza, acho que é o sonho em todo jogador da seleção. Ô Luiz, boa tarde. Primeiramente, bem-vindo. Como que é chegar num clube do tamanho do Santos com a indicação do treinador atual? Quer dizer, o Santos buscava um zagueiro, o Russell comentou agora há pouco nomes mais conhecidos, mais experientes, e, de repente, você chegou aqui com o aval do Dorival Júnior. De que maneira isso te incentiva e, de certa forma, também te coloca uma responsabilidade maior? Ah, sem dúvida. Como eu já falei aqui, a responsabilidade é muito grande. E eu fico feliz pela indicação. Como eu falei, eu vou trabalhar. A única forma que eu tenho de assumir essa responsabilidade é trabalhando, me dedicando. E, sem dúvida, eu vou dar o meu melhor para que dê muita alegria para o nosso torcedor. Ô Luiz, tem dois zagueiros aí que estão machucados, né? O Braz e o Paulo Ricardo. E hoje o treino, a bruxa estava solta no treino, cara. Três saíram machucados. Você ficou assustado em algum momento? Pô, será que vai sobrar para mim também? Não, não. Até foi um coletivo bem pegado ali. Infelizmente, saíram três jogadores ali. Espero que não tenha acontecido nada demais. Mas não passou isso pela minha cabeça, não. O Santos, daqui a algumas soldadas, vai enfrentar o Corinthians. Você chegou pelo Paraná a enfrentar algum grande clube de São Paulo? Que lembranças que você tem atuando contra os grandes clubes aqui de São Paulo? Não, não tive, não enfrentei nenhum time aqui de São Paulo nessa grandeza. E aí fica um pouco mais de nervosismo participar de todo o ambiente de um clássico que envolve um Santos e Corinthians, um Santos e São Paulo? Ah, sim, dá aquele frio na barriga, aquela ansiedade um pouco. Mas acho que, se tiver que jogar, é entrar lá dentro e dar o meu máximo e deixar isso tudo fora das quatro linhas. Luiz, a gente geralmente passa a conhecer muito mais o jogador quando ele chega aqui, né? Ou então a gente acompanha um pouco do clube anterior para a gente ter um pouco de ideia daquilo que ele fez. Mas, evidentemente, você deve ter passado por muitas situações para conseguir chegar agora num clube grande. Então eu queria que tu falasse um pouco da tua trajetória no futebol, das coisas que você passou até realizar esse teu sonho de defender um dos grandes clubes do país. Então, no início foi como todos, né? Não foi fácil, tive passagens por times menores, até chegar no Paraná, onde eu me destaquei, né? E hoje, com a maior alegria e honra, eu visto essa camisa.